Oi pessoal, tudo bem? Hoje, na série Onde Que Tá o Tum, nós vamos aprender uma percussão corporal criada para a música Tum 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 de Ari Monteiro e Cristóvão Alencar. Nós vamos fazer agora a percussão para os iniciantes. No outro vídeo eu conto para vocês como que a gente consegue fazer vários sons diferentes com o nosso corpo e eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. Esse vídeo é para a gente fazer uma percussão mais simples e a gente vai explorar um som que eu acho muito legal de fazer, que é o Poc Poc. Vamos aprender? Na introdução a gente vai fazer junto e a gente pode mudar o formato da nossa boca para ficar ou mais agudo ou mais grave o som. Então ele vai ficar... Pode fazer assim, certo? Sempre no Poc Poc, lembrando que o Poc Poc é um, um e bate, certo? E a gente vai fazer esse Poc Poc na introdução da música junto com algumas condições rítmicas que tem. No tempo que eu era só, que não tinha amor nem música. Na parte A vai ficar assim. Só isso então fica... Na junção do final da parte A com a parte B, a gente precisa fazer uma amarradinha ali. A parte A é, então quando eu fiz o último, já vem para a parte B, que também é um poque poque, tá? Então vai ficar assim, eu vou fazer a parte A, já indo para a parte B. Só isso, bem simples. A gente sempre começa fazendo mais devagarzinho, né? Certo? Essa é a percussão corporal para os iniciantes. Vamos ver como fica tudo juntinho com o avançado? No tempo que eu era só e não tinha amor nenhum Meu coração batia no seu mundo No tempo que eu era só e que não tinha amor nenhum Meu coração batia no seu mundo No tempo que eu era só e não tinha amor nenhum Meu coração batia no seu mundo No tempo que eu era só e que não tinha amor nenhum Meu coração batia no seu mundo Depois veio você, o meu amor no meu E o meu coração foi se abater Tum, 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 tum.